oi gente voltei dessa vez vou fazer croquete de batata que é uma delícia aqui eu tenho duas batatas tá eu cozinhei ela já com sal para não precisar usar mais de sal tá agora eu vou acrescentar aqui uma xícara de frango desfiado tá e agora tô misturando bem tá gente é só fazer isso é super rápido fica delicioso pode fazer tanto no forno como na e-fryer misturei bem fica assim tá gente agora vou pegar aqui um pouco vocês podem fazer do tamanho que vocês preferirem tá grande ou pequeno vou pegar essa quantidade aqui ó e vou fazer assim e eu vou fazer os meus na i-fryer tá mas como eu falei se vocês preferirem pode fazer no forno também vou terminar de fazer todos e já volto fiz todos agora eu tô pincelando aqui com um pouquinho de azeite tá gente opcional vou levar no i-fryer como eu falei para vocês se vocês preferirem pode ser no forno tá e já volto com eles prontinhos já ficaram prontinhos olha só gente que delícia 15 minutos é o suficiente eu deixei mais para eles ficarem sequinhos tá gente fica delicioso saboroso tudo de bom mesmo pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo